O Dieguinho de novo o lance. E aí, Marcelo, achou? É o Joe, puxou o Dieguinho. Dieguinho bateu lá dentro! Gol do Tricolor! É do Jeque, é do Jeque, é do Jeque! Dieguinho de pênalti! Caminhou pra bola, sangue frio, bate no meio. Fundo do gol! Sai na frente do clássico, o Joe Ville. Dieguinho número 10! Um para o Joe Ville, zero. Carlos Barbosa assina, Dieguinho. Mais um, né? Assina que o gol é seu! Mais um dinheiro no escritório pro Dieguinho. Bola volta pro Pedro Rey. Vem chute do Richard. Bate pro bolo lá dentro! Gol! Gol da laranja mecânica do Carlos Barbosa. Dá um recado. Tamo aqui, tamo aqui ainda, Carlos. Tamo aqui, tô vendo. Éder Lima. Pivô, raiz, desvia, joga pra rede! Empato clássico, deixa tudo igual no super, super clássico do futsal. Assina, Éder. Assina que o gol é seu! Tocou pra trás. Pepita, balaço! Tá de brincadeira o Pepita! Tá com retrovisor! Gol! Do Jack, do Jack, do Jack, do Tricolor! Do Coelhão! Uma pintura no Calgansem! De calcanhar! Que isso, meu garoto! Tá de brincadeira! Que calcanha é esse? O Joinville tá na frente de novo! Faz o segundo no clássico! Pepita número 88, caneta de ouro pra ele. Assina! Assina que a obra de arte é sua! 2x1 pro Joinville. Deu de bico no fundo, carimbou no Daniel, tocou no Murilo errado. Gol tá aberto, gol tá aberto, gol tá aberto lá dentro! Gol! Do Jack, do Jack, do Jack! Coelhão, Tricolor, bota a bola no gol! Faz o terceiro pra matar o clássico! Lá do meio da rua, da quadra de defesa, não conseguiu pegar o Pedro Rei! O Xuxa é fera e tá com a galera! Joga a bola pro fundo do gol! 1, 2, 3 pro Joinville! 1, Carlos Barbosa! Cai o invicto fora de casa! Laranja mecânica! Assina a Xuxa! Ela vem pelo lado direito, vai terminar o jogo! Carlos Barbosa perde o clássico, perde a invencibilidade, olha o toque pro gol! Lá dentro! Murilo! Gol! Da laranja mecânica! Boleiro linha funcionando, o Murilo bate no canto do William! 3 pro Joinville! 2, Carlos Barbosa! 3 segundos, Marcelo, eu já vi com 1 da Azica! É verdade! Se tem um pouquinho mais, se tem pelo menos mais 20, 30 segundos, ou seja, se o goleiro linha...